A minha nova casa, 2.5 milhões, esta casa tem entrada para empregada, vista para a piscina, 7 casas de banho e 5 suítes. Os donos desta casa tinham aqui uma discoteca privada. Incrível. Sempre podes fazer como o Cristiano Ronaldo. De que cor é que é a tua palmeira? Não tens palmeira. Não, sincero, estava a pensar em... Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Sejam bem-vindos à casa de 2 milhões e meio. Bem, como vocês devem imaginar, eu não sou nenhum real estate agent, mas trouxemos um conosco, o Sr. Miguel, está cá. Ele apresentou-nos esta casa, portanto ele falou-nos, olha, Ruivo, tenho aqui uma casa de 2.5 milhões, queres visitar a casa, achas que é bom conteúdo para ti, não é? E eu pensei, epá, eu tenho muitos seguidores que investem em real estate, porque eu falo com algumas pessoas no Instagram e conheço bem o meu público e há uma parte dele que se interessa por este tipo de conteúdo, por isso vamos fazer uma visita a este palácio de 2.5 embs. Vamos embora. Vou só fechar a porta, não vão eles a saltar, já. Só que aqui também não há nada para saltar, podiam trazer um balde e tipo roubar água ou assim. A minha nova casa. Esta aqui é a entrada principal. Ela tem esta entrada e depois tem ali uma entrada que é por aí, privada. Esta casa tem entrada para empregada, ok? Porque ela não pode entrar na mesma porta que tu, ok? Tem aqui uma porta que dá para a cozinha. Aí, a cozinha é muito fixe. Isto era a grande cozinha. Isto aqui, que material é isto? Isto não é mármore mesmo ou é? Não, não. Isto é aquele novo material que imita, só que até melhor para cozinhas, que é mais resistente. É mais resistente que mármore? A sério? Acho que não. Para cozinhas é, porque para cortares e quando estás aqui a fazer comida, dizem que este material é mais específico para este tipo de movimentos. Se reparar, é tipo um plástico, só que imita a mármore. É bem mais barato que mármore. Pessoal da construção, o que é que é melhor? Mármore ou este mármore sintético para cozinha? Deixem aí embaixo nos comentários. Toda equipada, logicamente, não é? Uma ganda ilha. Aqui temos um corredor para ir para a sala. Também foi utilizado para a empregada quando vai servir as refeições. A empregada não pode pisar o mesmo chão que tu, já? Não pode. É tipo entrada para a empregada para todo lado. Sim, esta construção está na fase final, mas ainda não está totalmente acabada, não é? Sim, mas após a compra é uma semana e entrega-se a casa. Uma semaninha. Ali temos lareira e a sala é bem da ampla e entra bem da luz. Vista para a piscina. Vamos prosseguir aí. Aqui tem uma casa de banho social para convidados. A casa no total tem sete casas de banho. Sete casas de banho e cinco suítes. Sim. Ou seja, isto é só a pontinha do iceberg. Ainda temos muito mais para ver. Este é o primeiro quarto. Ok. Todos temos. Armários invertidos. E estares condicionados. Depois a pessoa a comprar é que decide instalar, não é? Sim, sim. Mas já dá para fazer pacotes com tudo. Também dá para adicionar um jacuzzi ali. Ia jacuzzi era fixe. Ah, isto é grande a chuveirinho. Vai dar espaço aqui dentro, mano. Uma abanha assim. Uh, isso é tudo até o final. Vejo, isto aqui é o outro suíte. Mais uma suíte. Isto aqui é mais pacata. Já não tem aquele conforto todo na entrada. Já é de banheira. Esta casa tem duas muito idênticas. Isto aqui é um terraço partilhado com aquela e com esta. Esta casa, por acaso, é um achado. Nós tínhamos aqui cinco. Aquela também já foi vendida. Qual? Esta aqui à frente. Quanto é que venderam? A 2.2 ou a 2.3. Esta zona, como é ao lado da Quinta da Marinha, está com muita procura. E quando tu vais para a Quinta da Marinha, o preço já salta de 2 milhões e meio para 3. Então, aqui... Aqui é onde está o preço ainda um bocado mais baixo. Estás a seis minutos da autostrada. Estás a cinco, seis minutos da marinha, do centro de Cascais. Primeiro andar, temos então uma, duas suítes. Este lado temos mais duas suítes, não é? Sim. Tem mais algum piso lá para cima, não? Não, não. Agora é lá para baixo. Este piso particularmente tem a garagem. E os antigos donos desta casa tinham aqui uma discoteca privada. Os donos desta casa tinham aqui uma discoteca privada? Aqui tinha um bar, uma espessona aqui, foi tirado. E a casa está assim. Mas eles abriam a discoteca ao público? Não, era só para amigos. Ah, só para amigos, ok. Aqui é esta porta, os amigos entraram. Aqui tens porta para as pessoas que vivem, porta para os meus amigos e porta para o empregado. Exatamente. 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 Ex-porta distinta para toda a gente. Nós apenas tirámos o bar e tentámos adaptar isto a uma cave, porque normalmente as famílias compram e não querem uma discoteca privada na casa, basicamente. Sim, logicamente, já, claro. Esta tem a boa da espaço. Sim. Esta tem boa espaço. Aqui também já houve um quarto para a empregada, sabe? Foi no dia do dia. Ali é uma garrapeira? Sim, mas nós temos o projeto para, se quiserem, tirar isto e fazer mais garagem. Mas esta casa é uma casa para a gente que gosta de carros, que é uma das casas que tem mais espaço para isso. Vamos fazer um salão aí. Mesmo. A Dasha ia amar esta casa porque ela podia abrir o salão de estética dela e era logo aqui um vinil. Vinil aqui. Pau, Dasha Beauty aqui. E depois era um sinal lá fora a dizer... Para o Botox para ninguém me descobrir. Exatamente. Underground. E mais caro. Mais caro. Esta casa, para quem gosta de carros, é como estava a dizer. Mesmo? Isto daí. Um, dois, três, quatro, cinco. Ainda se pode partir esta parede de peladoura e aproveitar a antiga discoteca como garagem. Ia bem, imagina o que é que era a base toda da casa ser só carros. É. Lindo. Ali também se pode fazer um ginásio. Isto aqui era fixe, sabes o quê? Tipo, uma espécie de estufa com boia de verduras. E depois vidro. E depois tinhas tipo um sofazinho. Uma zona tipo, sei lá, para fumar charuto ou qualquer coisa. Tipo, uma zona da piscina. Aqui tens as máquinas da piscina. Já vem com as máquinas da piscina. Grande da bomba, mano. Grande da bomba. Todas as casas com piscina onde eu estive tinham bombas deste tamanho. Bem pequeninas. Esta é gigante. Sabes porquê? Por alguma razão? Não percebo muito de bombas da piscina. Nem eu. Nem eu percebo que eu estava a perguntar. Deve ser porque como a piscina é grande, a bomba é grande. Mas a nossa, por exemplo, a nossa é maior do que esta, não é? E tem uma bombinha boeda pequena. Então é tipo, cabe num galinheiro. Aquela bomba é gigante. Tipo, nunca vi uma bomba daquela. O que eu mais gosto desta casa até agora é o espaço que tem exterior. Incrível. É um tal extra que se pode meter aqui um jacuzi. Pessoal, vejam só. Tipo, eu gosto bem disto. Está bem clean. Bem open space. Para tu conseguires fazer o que quiseres. Olha, aqui sim punha umas máquinas de treino. Por exemplo, o basket. Aí, o cesto aqui era fixe, mas a bolinha está sempre a ir para o outro lado. O cesto tinha que ser ali. Consegues, por exemplo, pôr aqui uma marquise. Fazer aqui um ginádio. Porque estás aqui muito isolado, bastante isolado. Yeah. Imagina que eu comprava esta casa e queria fazer aqui um basketball corte. Eu consigo construir, pôr acrílicos para cima e para ali, sem ultrapassar o vizinho? Depende. Tens de pedir autorizações para isso. Sempre podes fazer como o Cristiano Ronaldo. E só fazer? Sim. E depois, às vezes, o que é que acontece? Mas... Esta casa até dá para pôr-te uma baliza ali, uma baliza ali e fazermos aqui um campocinho. Ah, também dava. Também dava. A cena é cair, a bola já ia mesmo, parte e vidro. Já ia fazer montes de cena. Uma coisa que eu gosto muito desta casa é que quando tu estás a sair da casa, a primeira coisa que te paras é esta árvore. E isto ficou muito bonito esteticamente. Não, está bem da linha. Gosto muito dos exteriores, era o que eu estava a dizer. Gosto bem dos exteriores assim. Simples, mas com verdura. E olha lá o que é que é o flex, tens uma palmeira destas aqui em casa. Rapazes, comprem esta casa só pela palmeira. Para poderem dizer que têm uma palmeira, já. De que cor é que é a tua palmeira? Não tens palmeira. A piscina é aquecida? Podes aquecer, agora neste momento a temperatura está tudo desligado, mas está uma temperatura aceitável. Deixa lá ver. E é, não está nada mal. Hoje em dia até se pode fazer uma coisa que é compras aqueles acrílicos, sabes, para meter a piscina interior. E esta casa como tem aqui isto tudo. Ah, isso era muito fixe, já. Também consegues meter isto interior. Mesmo a série. Aqui a série, ficas lá tranquilo. Sim, sim. Há quanto tempo é que vocês já têm a casa listada? Faz acho que uns 3 anos. Nesta casa já tiveste muitas visitas, nesta? Já, já. Esta casa já teve aqui muitas visitas e muita gente gostou. Só que, como até agora havia outras disponíveis, houve pessoas que vieram só que optaram por outra porque não precisavam de tanto espaço. Pois é. Esta casa é para uma família, basicamente, ou para alguém que sabe mesmo para o que é que quer a casa, porque precisa deste espaço. Comprar isto de leveza é tipo, não faz sentido. Quer dizer, há alguns. Sim, sim. Por exemplo, um jogador de futebol quer até uma casa cá em Portugal para ele faz todo sentido. Exatamente, exatamente. Rapazes, deixem aí em baixo o que é que vocês acharam da casa. Se era cop ou drop, deixem aí no comentário. Se quiserem mais informações acerca da casa, podem sempre falar com o Miguel e eu vou deixar aqui na descrição o Instagram do Miguel para vocês chatearem-me com visitas e perguntas. E é isso, rapazes. Espero que tenham gostado da visita. Este foi este o vlog. Espero que tenham gostado. Foi um vlog diferente. Eu tive, lá está, uma proposta do Miguel para fazer aqui esta visita à casa e temos mais casas para ver, mais coisas. E eu pensei, olha, por que não? É uma cena inovadora, diferente e se calhar muito do meu público vai gostar deste tipo de vídeos. Eu é que sou muito podre a mostrar casas, mas lá está, vou... Mais nada, mais nada. Vou me virar. Passaste no teste. Passei? Passei. Não, ok. Então se passei no teste, ótimo. Amanhã já vens trabalhar comigo, pão imobiliário. Vamos aí, terranjos. O que é que acham, rapazes? Sport, V6. Está aqui este menino. Não, sincero, estava a pensar em comprar. Este carro é o carro perfeito para quem comprar esta casa. Carro de família, casa de família. Está na altura de assentar. Bem lindo. E este aqui dá para 7 lugares. Vejam só. Pronto, estes lugares estão um bocadinho mais fatelas. Estão a dizer mais fatelas, mas dá. 7 pessoas. Sim, senhor. Não estava à espera. E Sport? Espero que tenham gostado do vlog. deixem like, comentem-se, subscrevam, ativem as notificações. E fiquem vistos para o próximo. Seus cães.